E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo Nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso Você vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo O sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito A gente foi a do bagulho, eu entendi o proceder, então é por isso que um dente vai pra cada lado Que é pra quando você sorrir, todos os lados poderem ver Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas Ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas Aí virou uma trevas, porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando que meu filho está de vagabundo Você quer me tirar o meu sorriso, esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você Meu mano, você tá fudido E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido Meu mano, seja sagaz Você quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais É, quero ganhar do rei do tanque É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat Realmente, ligando aqui pro rei do tanque Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street Da hora, essa rima foi meio chata, meio repetitiva Mas é legal, liga pra Main Street pra esse horócio te contrata Não tá fudido, meu mano, você é o pior Eu não copiei o horócio, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor É, você fez melhor? Então cadê seu nacional? É, você fez melhor no bagulho, meu mano Hoje você não paga pau Por isso, mano, que eu vou te dizer E no bagulho você vai se fuder E o de janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do horócio é você É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha Fico tranquilo Pô, tranquilão, meu mano Sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você Muito mais posturado do que você, meu amigo E só em números de nacional que é zero a zero Aí você empata comigo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar nos comentários Top 5 Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Sulo HD Rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Cê falou que o meu parceiro é uma barata tonta Cê é uma piada pronta Tanto faz, cê sabe que eu cuido das contas E é assim, nóis não é barata Nóis é outro tipo de animal completo Tipo formiga, eu saio com a folhinha Essa daqui é a minha vida de inseto, sabe? O futuro é incerto Mas eu penso porque eu sou esperto Tipo sniper americano Até se eu fechar o meu olho eu acerto Volta pro reto Pega o mic e tenta responder Pra ver se você consegue mandar uma rima Ao menos que não seja uma clichê Do lado cê perde pro canto e com o prado Cê sabe que te falta um desempenho Sua vida é vida de inseto Porque você acha que a vida é desenho Você tá acumulando folha E o prado segue te pisando Acabei de pisar na barata Essa é minha vida de humano Comédia E agora eu acabo contigo Você sabe que contra o prado Cê perde porque eu sou do jardim perigo E agora acabei com a pola e com o Breno Tirei os dois da lista Eu pisei como a vida de humano Amassei essa é a vida de artista Mas todo mundo é artista que tá aqui no palco E também tem vários aqui da plateia Que não cresceu ainda no consalto Eu trilho as cenas de asfalto Eu faço rima improvisada Barata sobreviveu a folga limpa Essa pisada não é nada Só que disso você não faz parte Realmente artistas no palco Mas nem todos eles fazem arte É por isso que O meu verso aqui é bem-vindo Eu sou a piada pronta Porque eu te mato rindo Nossa, a moça mata rindo Tudo bem, cê sabe que o Paulo tem foco Depois que o Cante perdeu essa batalha Os cara vai ver que ele coringou Ficou louco, não conseguiu mandar nada Cê falou vida de humano Mas eu já tô vivando no palco É a vida de batalha, é a vida de humano É a dupla, os dois é o Coringa Tá, 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 cê foi pro cemitério É o Coringa Ha, 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 ha Por que que vocês foi tão tão sério? Fala pra você, cara, o que você tá fazendo? Fala pra pôr de meu rapão Fala pra mentir Fala, tchau Fala pra perdoção É, sem vontade Por que que a gente tá sério E tá sem as lera Rima que é fissa e lera Eu tô sério Porque isso daqui não é brincadeira Não, eu não sou Coringa A rima é lua e crua Coringa, cara em bota Sente uma rima sua Não, nós é Coringa Bota um verso no prumo Nesse jogo de rap nós é Coringa E você tá jogando uno Já era, meu mano Cê tá ligado que cê não me bate Vai perder nessa aquituta E não vai ter chocolate A piada foi ruim Cê achou que é o Coringa Isso não é bem assim Mano, o gordinho desse jeito Cê é o pinguim Mas a charada é saber Quando cê vai ganhar de vinho Tô ganha agora Depois que eu te responder a pergunta Cê vai embora Suave, u Pinguim é o rap fit Apanhou pro prado Tomou um rap e ficou triste Pinguim é o rap fit Te bato na aldeia Na Nelson ou no Bajaú Que é rap city Ae, Coringa Vai ser o poder Você só é louco Até achar alguém mais louco que você Você é mais louco do que eu Você, eu mais de três Quatro, um Pra suave, o prado Vai quebrar a sua autoestima Não vivo de clichê Pra botar a plateia pra cima Cê é mais louco que eu Mas cê é sem disciplina Achei vários mais louco Não achei nenhum melhor de rima Cê tá ligado Que eu sou mais ligeiro Não achou um herói de rima, meu mano cê é um cego Seu ego, infelizmente, tá deixando cego Tô cego, não tô chegando, cadê meu oponente? Deve tá já correndo, não tá na minha frente Eu tenho ego, monstro, porque eu tô com sede Cê me chamou, te pego, te peguei na parede Tá tudo bem, meu mano, meu verso aqui já conduz Você fala de pregar, mas você não tem a luz Cê sabe, né, meu mano, que meu verso reluz Me pegaram e foi assim que aprendi a carregar minha cruz Cabeço a cruz, tá achando mesmo que você é divindade igual Jesus Passou vergonha, cê não arrumou nada Essa é minha vingança da semana passada Você falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se arruma quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é, se você é ferrimar e não dá pé Eu espero que cê pense Vem cá, já tá correndo, respirar A leve se cansa, a taca lugar vence Só que o cante tá sempre retirando Corridos, meu mano, que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na aprovisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem pulmão Aê! Presta atenção Que eu cego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em mal Demorou Você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria matar um MC É isso que eu não consigo O cante tá ligado, meu parceiro Que quando cê rima, você mente Vem cá, já tá vacilão Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza Que eu mano, que se regressa Se diz coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Tá ligado que eu rima aqui no instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá vazando Seu carnal Até porque rima no voce Rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ter que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso Da meia-noite É pro meu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço Meu organizado Cê tá ligado que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia-noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão E vai ter um canto deitado Amassado E o prato Encimado Na chão É pequeno, irmão Volta de reggae, então E você é um ameduzão Vou testar minha fé, irmão Calma, foda, gordão Porque essa guia Você mandou no F É de caderno Se você subir Tima do meu caixão Aí sim, eu porra Rapidinho pro inferno Vai ter amassado No improvisado Fala nada bolado Isso eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Não é mais prato Não é mais prato Não é mais prato Eu faço você a tenha Na minha garganta Só que você sabe Que na batida Mano não tem volume Não esquece que a vaca Que você atira Ela tem dois cume Só que é diferente, mano Tudo que eu faço No instrumental Eu já fui Se uma MC Eu já sou um MC Excepcional Isso é pra você Que é rico e não toma A vaca tem dois cume Cante e irmão Minha mãe tem duas goma É pra você Vem entender Na verdade Eu que morro tem pão Com a sua faca E não tem o pescoço Depois faço manchega no pão A minha mãe ainda não tem duas goma Só que você sabe Que isso se tua Antes eu dar uma mansão pra ela Eu aprendi Que minha casa é a rua É bem diferente rito Por isso que eu digo Na função A sua faca é que vou só Enquanto a sua mãe Cante esses alfimis No papelão Vem no papelão Sabe bem Que eu consigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você é o prazer com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre respeitei ela Eu já sou Fernando E Nani Esse daqui que é o abrigo Esse cara Tá na minha frente Quer ter força de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei Apolo Desculpa Hoje você não tem pai Dobra com o filho Tô de pau Você nem casa Apolo Se seu pai morrer Te leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa Tanto é rápido Começa ao fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última Primeiro ao calvinho Não Eu não sou sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu sou Na sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai É o mesmo destino É que eu tinha errado no Anze Mas eu tinha errado no Anze Bate voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal E meu slogan Rapaziada Tamo junto É nóis Falou